E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? O amigo está ótimo, graças a Deus. Vamos para mais um vídeo, como fazer mais um Hand Spinner. Você que é novo no canal, se gostou do conteúdo, por favor, se inscreva e deixe seu like. Você que já é inscrito. E obrigado por deixar o like. Se gostou do vídeo, né? Claro. Então é isso aí. E vamos para mais um salve. Gabriel Maciel, salve. Ítalo Santos, salve. Tamo junto. IC709 Carvalho, tamo junto. É nóis. Rafael Nascimento, Pio. É nóis, Pio. Tamo junto. Ele é meu parceiro de trabalho. Tamo junto. Michael Mendes, tamo junto. É nóis. É Domitsu 10 Conto, salve. Tamo junto. Matheus Lima, salve. Então esse foi o salve de hoje. Para você que quer um salve, curta o meu vídeo. Comenta lá. Quem sabe você pode ganhar um salve acompanhando meus vídeos. Beleza? Bora para o vídeo então? Vamos. Vamos para a lista de materiais. Três rolamentos. A Beck 5, 608. Eu usei um verde e um vermelho. E o do meio está sem a proteção. Para ele rodar mais livre. Para ficar mais livre para rodar. E um cadarço. Olha só. Eu não usei o cadarço pelo seguinte. O cadarço tem que ser redondo. E eu não encontrei. Pelo menos os que eu tenho, não encontrei nenhum redondo. Esse aqui, ele é chato. Ele tem essas quinas. Então não dá certo. Não fica bom. Eu tentei fazer com isso aqui. Não deu certo. Eu usei cordinha. São as cordinhas de nylon. Ela é só um resistente e firme. Fica melhor do que o cadarço. Mas quem tem o cadarço, fica bom também. Fazer com o cadarço. Beleza? Bora para o vídeo então? É nóis. Então pessoal, vamos para a construção do spinner. Primeiro, vamos pegar o rolamento. Vamos passar por dentro aqui pessoal. Deixar uma ponta razoável aqui. E vamos começar a trançar. Uma ponta de cada lado. Um de cada lado pessoal. Aí vem aqui. Essa ponta vem aqui dentro. Vamos deixar uma folga aqui. Essa ponta vem aqui dentro. A outra ponta aqui dentro. Sempre bem apertado pessoal. Para ficar bem firme. Aí repete de novo isso aqui. Passa por aqui. Está vendo? Deixa uma folga. Aí vem aqui. Quem não conseguir fazer pessoal. Põe o vídeo em câmera lenta. Não, esse não é por trás. Esse é por frente. Aí, aqui. Olha, está vendo? Até eu errei. Aí, está vendo? Ficou igual. Puxa bem. Para ficar bem apertado. Sempre puxando essa aqui. Essa ponta. De novo. E aqui. E aqui. Outra ponta. Aqui. Bem apertado. Sempre puxando assim. Para ficar bem compacto. Eu passei uma, duas, três. Tentar passar mais uma vez pessoal. Olha, foram quatro vezes. Um, dois, três, quatro. Está vendo? Um, dois, três, quatro. Quatro vezes. Aí agora pessoal. Vamos medir daqui. Olha, oito centímetro. Oito centímetro. A partir daqui é outro rolamento. Faz o mesmo processo. Passa por dentro. Aí oito centímetro. Segura certinho. Para não sair dos oito centímetros. Só faz o mesmo processo. Então, vou fazer mais uma vez. Aí pessoal. Sempre bem apertado. Aqui pessoal. Aqui é bem chato para colocar pessoal. Porque ele tem que ficar bem apertado. Porque senão o rolamento fica soltando. Então aqui. Se vocês não conseguirem colocar. Vai ter que puxar bem aqui. Ou trançar de novo. Eu vou colocar aqui. Depois eu volto de novo com vocês. Aí pessoal. Consegui colocar aqui. Ficou muito apertado pessoal. Ficou bem apertado. Então tem que ficar assim. Bem apertado. Aí aqui agora. Vamos cortar essas pontas. Aí vem com isqueiro. Agora vamos com o tampão aqui. Lembrando que esse tampão. Vai estar o link do vídeo. Ensinando a fazer esse tampão. Aqui na descrição desse vídeo aqui. Bacana pessoal. E aí vem com isqueiro. 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 Obrigado.